Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe o joinha para a gente também, acompanhe as nossas redes sociais, tá certo? Olha só o que a minha princesa está mostrando aí para vocês. Hoje a gente vai fazer um semi-folhado de goiabada. Olha só que coisa mais linda! Então vamos lá para saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito! Então para a gente saber como que a gente vai fazer o nosso semi-folhado lindo e delicioso de goiabada, minha filha, vamos fazer o seguinte. Primeiramente a gente vai fazer uma esponja, né? Para que a gente possa estar ativando e ajudando a fermentar o nosso pão mais rápido. Então aqui a gente vai colocar uma porção aqui da nossa parede de trigo. Não tem uma medida exata, tá? É só uma porçãozinha. Vamos colocar um pouquinho aqui de açúcar, mais ou menos uma colher de açúcar. Vamos dar uma mexidinha aqui. Olha, o açúcar eu estou colocando, gente, 70 gramas de açúcar. Então eu estou usando o açúcar das 70 gramas aqui, viu? Não é depois de mais 70, não. Tá bom? Então é 70 gramas de açúcar que a gente vai colocar. Aí aqui eu vou colocar aqui 40 gramas do nosso fermento fresco. Mas se você estiver usando o seu fermento seco, pode adicionar aí 10 gramas, que é o suficiente, tá certo? Vamos dar uma quebradinha aqui, olha. Vamos adicionar água aqui, olha. Até a gente fazer aqui um mingau, né? Um mingauzinho grosso aqui. E a gente vai deixar ele repousar, crescendo aqui aproximadamente 15 minutos, tá certo? Cobertinho com plástico, papel filme. Então aqui vamos mexendo. Depois a gente deixa ele descansar aqui uns 15 minutinhos. Vamos lá. Prontinho, gente. Aí a minha princesa está gostando depois de 15 minutinhos que o nosso fermento já está aqui. Olha só que lindo, amor. Então vamos colocar ele aqui do nosso ladinho e vamos misturar aqui primeiramente agora os restantes dos nossos ingredientes secos. Então como a gente disse, ele é 500 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de açúcar refinado com aquele lá que nós colocamos, hein? Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar também 5 gramas de sal. Vamos colocar 10 gramas de melhorador de trigo. Vou pra cá. E vamos mexer aqui esses ingredientes secos, ó. Agora a gente coloca ela aqui na nossa mesa. Vamos pôr pra cá. Vamos adicionar aqui o nosso fermento. Vou colocando aqui o nosso fermento. Vamos adicionar agora também, olha, 50 gramas de margarina, né? Ou manteiga, se você estiver usando. Isso. Agora vamos colocar aqui também o ovo inteiro. Quebrou aqui a gelva e juntou. Isso. E agora aqui a gente vai adicionar a nossa água aqui, gente. Olha, até o ponto a gente tem uma massa que não fica nem muito úmida, mas também não fica muito seca, tá? Então vamos adicionar aqui, ó, aos pouquinhos, ó. Beleza aí, gente. Perfeito. Já chegamos no ponto da nossa massa, ó. A nossa massinha, ó, pegando mesmo, tá certo? Aí com a palminha das mãozinhas aqui, olha só, rasgando a nossa massa, ó. Até a gente chegar no ponto de velho. Pra gente acelerar o processo, né? Lógico, eu vou passar lá no cilindro. E eu vou dividir ela da seguinte forma, ó. Nota aí. Nós vamos dividir 4 partes, 4 bolinhas de 180 gramas. Uma bolinha de 150 e a outra de aproximadamente umas 30 gramas, tá certo? A gente vai bolear aqui. Vamos deixar ela descansando aqui aproximadamente uns 10 minutinhos pra gente poder abrir o disco e a gente começar a modelar. Tá bom? Boa ideia aí. Perfeito, gente. Olha, eu já preciso entrar mostrando pra vocês, olha aqui. Já deixei as nossas massas separadas. Olha que a bênção que deu pra cortar mais uma massinha, ó. Ficou 3, ficou 5 discos aqui, ó, de 180 gramas. Uma bolinha aqui de 150 e outra bolinha aqui de aproximadamente deu 40 gramas. Olha só, crescendo que já estão perfeitas. Aqui é o que a gente vai fazer, olha, primeiramente. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa bolinha aqui, olha, de 150 gramas. Vamos abrir aqui, ó, somente mesmo, o suficiente pra que a gente possa estar recheando. Vamos colocar aqui, ó, abrir aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui, olha, a nossa goiabada, que aqui é o seguinte. Eu tenho 300 gramas de goiabada aqui, olha, amassada, né, feito aqui nesse creminho. Porém, você pode estar comprando aí, a goiabada também existe aí em sachês, em lojas especializadas por produtos de padaria, em alguns supermercados, enfim, atacadiz, você encontra. Se você quiser também, pode ser aquela goiabada em pedaço, tá certo? Então, aqui a gente coloca uma pequena porção. Vamos fechar aqui, olha, uma trouxinha. Ó, vamos fechar. O nosso recheio aqui não escape. Já está aqui, ó, apertadinha. Ó, vamos girar, apertando aqui, ó, nosso centro, ó, pra ela formar aqui, olha, uma bolinha. Aqui, ó, vamos dar uma leve apertadinha, desse jeitinho. Aqui, a gente já vai deixar ela aqui, desse jeitinho aqui, separadinha. Enquanto isso aqui, essa da outra aqui, vai ficar esperando, porque depois a gente vai fazer o finalzinho dela. Vamos cobrir com plástico, vamos deixar ela ali quietinha. Rapidinho, nós já trabalha com ela. Agora aqui, a gente vai pegar uma forma devidamente untada somente com óleo. Vamos pegar aqui uma massinha dessa daqui, olha, um disco desse. E vamos já colocar na nossa forma. E aí, já deu pra entender o que a gente vai fazer, né? A gente vai rechear aqui. Vamos colocar uma quantidade de goiabada. Ah, outra coisa também, você precisa ser só de goiabada, não. Dá pra você fazer com doce de leite, aquele chocolate forneável. Tem diversos tipos de recheio que dá pra você fazer. Então aqui a gente vai colocar uma pequena porção. Não é muito, tá? É somente o suficiente pra gente espalhar na nossa massa toda, ó. Então vamos lá. Isso, ó. Bem espalhadinho. É uma pequena quantidade, olha, que deu pra gente cobrir aqui a nossa massa toda, ó. Tá certo? Então agora aqui a gente vai sobrepor outra massa por cima. E assim sucessivamente até nós terminarmos aqui o nosso recheio. Então vamos colocar aqui, ó. Igualando aqui, ó. Deu uma chegadinha aqui, ó. Certinha. Depois a gente dá uma... Uma chegadinha nela aí, tá certo? Agora vamos colocando o nosso recheio até a última massa. Vamos lá. Bem redondinho aqui o dele. Ó. Perfeito. Jóia? Então agora aqui a gente vai fazer da mesma forma que a gente sempre faz os pães assim, trabalhadinhos, a gente vai dividir em oito partes, porém você pode dividir em seis também, tá bom? A gente vai dividir em oito aqui, olha. Então agora a gente vai fazer o seguinte, gente. Três dedinhos aqui, olha, das nossas pontas. Três dedos aqui, olha, a gente vai cortar a nossa massa aqui, ó, dessa forma. A gente vai tirar aqui, olha, três dedos. Vamos cortar aqui do meio. Mais ou menos aqui, ó. Tá bem, ó? Uns três dedos, ó. Então vamos dizer que é isso aqui, ó. Tá bem? Uns três dedinhos. Vamos cortar a nossa massa toda aqui, ó. E assim, ó. Perfeito? Já tá, olha, divididinho aqui. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos fazer uma dobra. Deixa eu pegar ela aqui assim, fica mais fácil. Nós vamos pegar aqui, olha, parte por parte, ó. Tá vendo como estão... Tem cinco dobrinhas, certo? Então nós vamos pegar aqui, olha, fio por fio. Vamos pegar o primeiro aqui, olha. Vamos colocar pra cá. Sempre, olha, dando... Jogando em cima do outro pra lá. Vamos pegar aqui, olha, vamos colocar. Vamos fazer que é mais fácil do que falar, né, olha. A gente vai pegar uma outra folhinha. Vamos colocar aqui, olha, sobreposta. Vamos pôr pra baixo. Vamos pegar outra aqui. Colocando aqui, olha. Fazendo esse desenho aqui, olha. Intercalando elas, olha. Tá vendo? Ó. Pegando mais uma aqui. Opa! Pode quebrar. Vou pegando aqui. Coloca aqui. E a última aqui, a gente vai colocar pra cá. Ó. Desse jeito aqui, ó. As outras, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar um fiozinho aqui. Vamos puxar devagar. Vamos jogando aqui, ó. Pra dentro. Vamos pegar outro aqui. Devagarzinho pra não quebrar. Pra gente fazer esse desenho aqui, olha, do folhado, ó. Aqui. Assim. E assim até nós terminarmos aqui, olha. A nossa massinha toda. Vamos puxando devagar pra não rasgar. Aqui assim, ó. Puxando. Ó. Perfeito. E a nossa última aqui, olha. Só a gente dá aquela puxadinha e vamos esticando, ó. Olha só. Que delícia. Agora aqui a gente dá aquela apertadinha nela, ó. Pra ela poder fechar um pouco esse círculo. Então agora aqui a gente vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui um paninho, secar aqui um pouquinho das nossas mãozinhas. Agora aqui a gente vai deixar aqui do ladinho. Porque agora aqui a gente vai mexer no nosso recheio. No nosso centro aqui, olha. O nosso pãozinho aqui, ele é recheadinho com a nossa goiabada. Vamos pôr do lado. Esse aqui, olha. Aquele pedacinho de massa que nós deixamos aqui. A gente vai pegar um pouquinho de farinha de trigo que tá aqui na mesa. Vamos abrir aqui, olha. Isso. Aqui a gente vai pegar aqui o nosso rolinho marcador de vime. Esse aqui é uma... Vime não. Esse aqui é uma redinha. É o marcador de redinha, tá certo? Então esse aqui você compra em lojas especializadas pra produtos de padaria. Pela internet também dá pra comprar, tá certo? Vamos dar uma apertadinha aqui pra ele poder caber praticamente o rolinho. A gente vai pegar aqui, olha. Você vai apertar. Vamos marcar bem aqui, olha. Nossa massa. Pode apertar, não precisa de dor não, olha. Apertamos, marcamos. Vamos pegar aqui a nossa massinha. Vamos colocar aqui, olha. Só se dá aquela puxadinha. E vamos abraçar o nosso pão aqui, olha. Vamos colocar aqui pra dentro. A nossa redinha. Dessa forma aqui, olha. Então aqui na nossa forma, aqui olha. Nós vamos colocar no centro do nosso pão. Ah, disso é muito pequeno. Parece, mas não é. Então pode ficar tranquilo, tá? Tanto faz. Vamos pôr assim, olha. Fica mais bonitinho que dá pra vocês verem certinho. Tá certo? Agora aqui a gente vai pincelar com a gema. Vamos passar aqui, olha. Queirinho. Onde estiver. Partinha branca. Ótimo. Então agora aqui, mais uns 40 minutos. A gente vai levar no forno. E a gente vai assar numa temperatura de 180 graus. Por aproximadamente 35 a 40 minutos. Mas também é lógico que eu tenho no seu forno. Então agora vamos esperar o vídeo de rirro assar. E mostra pra vocês o resultado final. Tá bom e feito? Perfeito, né gente? Olha só, não tem muito o que dizer não. Que coisa mais linda. Olha, o cheiro então da goiavada. Olha, perfeito. Olha, a gente só dá a sugestão da goiavada. Mas vocês podem estar fazendo de doze de leite, de chocolate. Enfim, infinidades de recheios aí. Então, vamos lá então, né amor? Pra ver como é que está, né? É só uma fetinha, tá bom? Eu vou partir isso aqui, ó. Porque depois do meio ali eu vou partir ele no meio, tá? Eu coloquei uma forma aqui embaixo aqui pra ficar mais fácil pra gente cortar. Vamos partir aqui, ó. Uma fetinha aqui só pra gente ver o recheio lá. Então aqui, ó. Eu vou partir em duas partes, amor. Ó, vamos partir esse aqui. Ai, ai, ai. Aqui ele tá grudado no pão, né? Então vamos partir aqui também. Isso, só pra gente tirar aqui o do meio, amor, ó. Nossa, você já viu, né? Pegar aqui embaixo. Vamos ver. Ai, ai. Não deu pra vir tudo, mas olha só. Meu Deus. Opa, opa. Ai, ai. Meu Deus, Marlene, que coisa mais linda. Olha só, gente, ó. Ó, gente, você que gosta de goiabada. Eu sou doido pro goiabada. Mas olha só, amor, que coisa mais linda. Olha, fica folhadinho, hein? Hum. Esse aqui é o primeiro, né? Hum. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, olha. Eu ia partir mais um pedacinho, mas peraí. Nossa, que delícia. Deixa eu pôr assim nesse lado aqui, ó. Assim dá pra você ver melhor, ó. Gente, olha. Eu gostaria imensamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal. Põe o joinha pra gente também. Acompanha as nossas receitas. Aciona a campainha pra que eu te colocamos de novo. Você está aí, você vê na primeira mão. A gente passa a postilha também, se caso se interessaram. Eu vou me ajudar vocês a ajudar a gente. Gente, olha. Muito obrigado. Continuem passando a gente. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.